Não me amarrar dinheiro não, mais formosura, dinheiro não, a pele escura, dinheiro não, a carne pura, dinheiro não, mas a preta do guruzou, beleza pura, federação, beleza pura. Eu faço a Suzy, beleza pura, a Suzy é uma lomitora, a melhor amiga da Carolina Ferraz, que é a Norma, que é a vilã da história, mas a Suzy, minha personagem não é vilã, é uma lomitora, 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 não me amarrar dinheiro não, mais elegância, não me amarrar dinheiro não. Minha personagem é Sheila, ela é uma pessoa muito divertida, uma mulher crescendo na periferia, assim, no estúdio, e parou de dar cedo, porque ela acha que tem que aprender as coisas da vida vivendo, e é professora de dança, aluno de uma academia onde ela dá aula, e é namorado do Zé Henrique, vivido por Bruno Mazeu, que é uma pura pessoa, e irmã da Maria Clara Gaines, que promete apontar muitas coisas por aí, para assistir a novela Beleza Pura, que com certeza vai ser uma delícia, eu sei que é um horário que às vezes tem gente chegando no trabalho, ou ainda tá trabalhando, mas sempre dá um jeito. E eu espero que vocês curtam muito a novela, e também neste momento eu quero que vocês curtam também essa banda incrível em que eu sou fã de Caterinha, e é uma honra pra gente também ter alguns cadeiros, né, como a nossa trilha na novela, com vocês, Skunk! Olá, eu sou a Helena Fernandes, e eu faço em Beleza Pura a Marcia Passos, a Marcia Passos, nossa mãe ela foi jornalista, especializada em moda e beleza, ela é casada com o Antonio Calone, e a filha dela é a de ampla comparada. Tudo é simples, mas tudo é muito elegante, e na hora da classe que tudo se dança, todos os búzios, todos os ócios, todos os búzios, todos os búzios, todos os ócios, é! E aí galera, tudo bem? Meu personagem é o Felipe Cachofrudo, ele vai trabalhar na clínica de estética do Edson Cellular, e vai ser o braço direito dele ali, né, vai ajudar a contatar todas as pessoas da clínica, todos os sinteticistas, né, e ele vai ter um problema, ele vai ter um passado que ele vai esconder, e agora muito deprimido, muito pra baixo, ele se acha um fracassado, mas tem um coração bom, o cara é maneiro, essa outra história dele é engraçado, uma personagem bom, Desaprendado o búzio, beleza pura, federação! Dentro daquele turbante no filho de Cande, tudo é chique de nós, tudo é muito elegante, e na hora da classe que tudo se dança, todos os búzios, todos os ócios, todos os búzios, todos os búzios, todos os búzios, todos os búzios, todos os ócios, é! Todos os búzios, todos os búzios, todos os ócios, todos os búzios, 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 todos os búzios Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri